Bom dia galera, é isso aí, faz um post cheio do inbox aí pra vocês ouvirem Essa aí é a camisa do Corinthians amarela, já deu uma rasguinha aqui pra coisar Veio aí com um shift, postado aí com uns 7 dólares aí, como pode perceber aí É isso aí, código de rastreio esse, tá tudo aí no YouTube aí pra vocês verem depois e conferirem Saquinho da NAC, mandou, saco nisso, nem no saque da NAC veio essa, nem com selo Aí veio, lisinho E ver, original não vem embordado né, jogador vem silk Os furinhos laterais estão aqui, os furos da camisa frontal Celo de autênticos da NAC Por dentro aí O dry fit aí, não é bordado nem nada, é em silk também Número 33 aí ó Tá aí Tamanho G como eu pedi, só não veio meu nome atrás né, ela botou esse grato desde já Eu não recomendo compras na Elaine Lee, porque ela não é atenciosa, não botou o nome na camisa que eu pedi Só botou o número E é isso aí Até o próximo aí, esse é o terceiro Agora galera, você que assiste esse vídeo aí, comentem Que o nosso pagamento aí é os comentários, vocês não comentam nada, a gente fica sem saber se vocês gostaram ou não Porque isso ajuda vocês a comprarem E acreditarem que o AliExpress funciona Fui, vim dar que aí se despede, mais um e-box, tchau